Eu levava uma vida tranquila O barulho das aves em bando Revoando lá no meu pomar E a noitinha com sons variados Vários sapos fazendo coaxar Esses dias a minha patroa Parcelou até perder de vista A TV pra assistir a novela Onde disse que havia uns artistas Foi então que tomei a ciência Assistindo aquelas notícias De um mundo que eu não conhecia E parece não haver justiça Eu ouvi defendendo ladrões Por aqueles que são estudados Por dinheiro também disputando Um punhado de advogados A nação que se dane o negócio É comprar mais um carro importado E o povo que elege o bandido Outra vez pode ser enganado Sou caipira criado na roça Não entendo o tiquinho de leis Mas conheço a cara daqueles Que merecem estar no xadrez Eu não caio em conversa fiada Isso posso dizer pra vocês Não sou feito a galinha que engana Facilmente com ovo de indês Eu ouvi defendendo ladrões Por aqueles que são estudados Por dinheiro também disputando Um punhado de advogados A nação que se dane o negócio É comprar mais um carro importado E o povo que elege o bandido Outra vez pode ser enganado Sou caipira criado na roça Não entendo o tiquinho de leis Mas conheço a cara daqueles Que merecem estar no xadrez Eu não caio em conversa fiada Isso posso dizer pra vocês Não sou feito a galinha que engana Facilmente com ovo de indês Não sou feito a galinha que engana Facilmente com ovo de indês Não sou feito a galinha que engana Facilmente com ovo de indês